É porque nós hoje vamos começar o nosso episódio com o subscrevam. Calma pessoal, não se vão arrepender. Normalmente espera-se para o fim, vocês gostam do conteúdo e subscrevem. Mas hoje, confiem, confiem. Eu vou dar o peito às balas. Subscrevam, se não gostarem, eu assumo. Estou aqui, vamos resolver. Mas antes disso, antes de mais, tenho um desafio para vocês. O podcast das conversas de elite tem vindo a crescer. E como vocês sabem, neste momento, entre as várias plataformas, já alcançamos cerca de 10 mil pessoas por mês. Ou seja, cada vez começa a ser um conteúdo mais procurado. YouTube, Spotify, Google Podcasts, iTunes e nas diversas redes sociais onde nós estamos, Instagram, Facebook. Google Play. Se vocês já me cheguem no Google Play, também é uma cena fixe. Sempre que vão ao Google, metem Pampa Dicta, encontram logo o Pampa Dicta e podem meter a localização, vêm em direto. Isso é sempre uma coisa muito fácil e acessível de dar para dar reviews. É uma coisa porreira. Os reviews é sempre uma coisa boa porque eu ajudo depois na classificação. Mas o desafio que temos aqui para vocês é este. Isto é feito para vocês, para nossos seguidores, para quem está connosco neste percurso. E são vocês que têm feito crescer isto, porque recomendam, porque partilham, porque divulgam, porque seguem, porque veem. E é por isso que eu quero começar a trazer cada vez mais seguidores até aqui. Até hoje, tem sido a produção que procura os convidados. A partir daqui, isso vai continuar a acontecer, mas eu quero que sejam também os nossos seguidores a vir ao nosso podcast. Para isso, é muito simples. Deixa no comentário do episódio, no comentário do YouTube, no campo específico para os comentários, dos episódios que tu seguis, deste mesmo episódio, um motivo. Um motivo pelo qual devias ser o nosso próximo convidado. Nós vamos ler todos os comentários, vamos procurar saber mais sobre ti. É provável que te perguntemos mais sobre o teu percurso, porque nós vamos começar a trazer cada vez mais os nossos seguidores aqui. Que são pessoas do fitness, pessoas que respiram esta área, pessoas com mensagens inspiradoras. Vamos começar a trazer-vos aqui. Para partilharem a vossa história. Isto é vosso. Isto é nosso. E hoje, com Gonçalo Estevão, diretamente de Faro. E eu perguntei-lhe, Gonçalo, diz-me, para eu tirar aqui o peso de cima, tu vieste conciliar com outras coisas aqui para o lado, diz-me, não, David, eu vim de propósito para o podcast. E isto deixa-me com orgulho também de haver esta consideração e deste trabalho que estamos a crescer. Por isso, atleta men's physique, online coach, online e presencial e personal trainer. Gonçalo está aqui hoje para nos contar mais sobre a sua história. Boa tarde. Bom, basicamente, como já foi mencionado, sou atleta men's physique já desde 2015. Foi a primeira vez que subi a palco. Tinhas que idade? Tinha 22, era júnior ainda. Até os 23 é júnior ainda, não é? Exatamente. Eu comecei ainda com júnior, ainda cheguei a fazer competições em júnior, mas competia sempre com os séniores também. Fazia sempre o duete. Aproveitavas, não é? Uma pessoa põe-se em forma, aproveita logo fazer. Exatamente, é isso mesmo. E, é pá, chegou uma altura que eu, na altura, tinha feito o quê? Eu, em 2015, só fiz uma prova, que foi no final, não, foi a meio do ano, foi aquela estreia, ver o que é que dá, o que é que não dá. E, na realidade, era do género. Eu, quando entrei para o palco, ou quando entrei para a prova, foi mais um bocado um desafio. Porque o meu irmão sempre tinha dito, vou competir. E eu passei-lhe à frente, porque eu competi em primeiro lugar que ele. Você já competiu o teu irmão? Competi o meu. Eu e ele, em 2016, 2017, estávamos sempre, tipo, no pódio, basicamente. Ele é mais alto. Então, íamos, tipo, a Voral, os dois. Como é que se chama? Renato Estevam. Também em mente física. Em mente física, exatamente. Porque íamos os dois a palco. E eu comecei primeiro. Mas foi basicamente aquela. Eu, aí eu vou competir, vou competir, mas nunca ia. E eu, algum dia, deu-me ali o clico, olha, vamos embora. Vou fazer uma preparação. É desta. E pronto, e começou, aí, o percurso. Foi, e, pá, eu já era apaixonado para treinar, obviamente. Pá, e depois é uma cena que é tipo do género. Quando a gente chega a competir, tu aprendes bastante coisas. Tu próprio sabes disso. A parte das desidratações, nós manipularmos a dieta, manipulações de água e tudo mais. E há uma coisa que eu gosto de desafios. Então, pá, era constantemente um desafio. E eu, até foi em 2017, se não me engano, eu cheguei a fazer, pá, aí, 4 provas em 5 semanas. Então, era tipo, quase semana sim, semana sim, tinha, tipo, uma prova. E esse foi o ano que eu depois acabei, por chegar ao final desse ano, estava exausto. E ainda cheguei a fazer mais 2 competições de 2018. E depois disse, pá, vou pausar aqui um bocadinho e perceber aquilo que eu quero. E tu achas que o teu corpo foi melhorando competição após competição? Yeah. Yeah. Mas hoje em dia faço uma estratégia diferente do que a essa altura. Porque eu, antigamente, aí nessa altura, eu tinha preparadores. E comecei no ano que parei, que eu fiz a última competição, foi de dezembro de 2018. Yeah. O ano de 2019, fiquei completamente parado. E eu aí, depois, estava mais, tipo, a tentar perceber aquilo que eu queria realmente. Se queria continuar a competir, se queria-me dedicar-me unicamente só à parte de online coaching e personal treino. E até que, basicamente, eu percebi que o meu lifestyle era aquilo. Era ser atleta. Então, tipo, eu tinha que manter aquilo. Ter as duas coisas juntas. Exatamente. Pai, foi quase, tipo, o perceber, tipo, e tentar juntar as duas e meter a balança equilibrada. Porque eu era muito uma coisa ou era muito outra. Ou te dedicavas só a treinar ou te dedicavas a... Não, é o treinar que continuava a treinar. Não, a treinar pessoas. Sim, exatamente. Ou te dedicavas a treinar pessoas ou te dedicavas a ti como atleta. Exatamente. E então, depois de conseguir equilibrar a balança, percebi, olha, vou voltar às competições. E desde então, ou seja, isso começou em março de 2020. E só me vi preparado a voltar a competir agora este ano. Basicamente foi isso. Ou seja, a minha preparação... Três anos aqui off. Durou dois anos, basicamente, a preparação. E o off foi três anos. Exatamente. E neste período, como é que conciliaste a tua alimentação, os teus treinos? Fizeste sempre uma alimentação mais arregrada, de atleta? Estavas à vontade? Como é que fazias? Eu sempre passei a minha comida, basicamente. Eu peço tudo. Sei, tipo, a quantidade, basicamente. Eu gosto de contar as calorias que ingiro. Independentemente de se esteja a fazer até um cheat meal ou não. Eu até no cheat, eu, tipo, vou contar, tipo, o que é que vou comer. Eu essa é a única que não peço. Mas o resto também tem que ser tudo sobre isso. Mas eu gosto de saber, por exemplo, há pouco tempo fiz um bolo. Eu pesei todos os ingredientes. Um bolo de cenoura, não foi? Exatamente. Vim nos stories. Estava com muito bom aspecto. Epá, estava bom. Eu tentei ter trazido o meu fome. É, não faças isso que eu estou no foco. Estou no foco. Para com isso. Tu é como disto agora, agora estás relaxado. Mas, epá, foi... Eu, tipo, eu pesei tudo. Pesei o bolo depois. Defeito. Dividi por, basicamente, a quantidade por as 100 gramas. Para saber cada 100 gramas quanto é que tinha. E fiz, tipo, o cálculo. Pronto, tinha as má corajadas ali do bolo e tudo. Vamos trazer, então, o chapéu para entrarmos agora na receita. Temos que fazer uma rúbrica. Receitas da elite. E entra o Gonçalo com a Bona aí, que precisamos de cozinhar. Mas, sim, por acaso, foi... E foi tu que fizeste o bolo mesmo. Eu adoro cozinhar. Ok. Eu vou-te dizer, eu gosto de cozinhar para parar a minha comida. Mas dentro daquelas refeições de dieta. Por exemplo, bolos nunca foi muito de inventar. Isso eu acho que prefiro pedir a ela, tipo, uma cheat meal. Olha, não queres fazer aquele bolinho? Tu fazes tão bem? Não sei o quê. Se ela tiver com paciência, ela faz. Exatamente. Deixo mais para ela. E aí não peço calorias. Aí, normalmente, é... É o normal. Cheat meal, aquela refeiçãozinha. Estou à vontade. Não me preocupo. Não, eu gosto de contar, mas estou-me lixando até quando é que eu tenho. Sim, é para teres uma noção. Gostas de ter essa noção. Exatamente. Sim, mas como estilo de vida de atleta, sem dúvida alguma, nós temos que saber o que é que estamos a comer e temos que ter noção das quantidades. Mas venha quem vier. Eu já tentei de várias formas. Também já fiz a minha primeira competição com 17 anos. Também comecei como júnior. Já lá vão 12 anos. Neste momento, tenho 29. Competi com 17. Tens a mesma idade que eu... Também tens 29. Também tenho 29. Tens a só competir um pouco mais tarde. E eu fui com 17. Depois fui com 18. Foi com 19. Creio que aos 20 não competi, mas competi aos 21, aos 22, aos 23. Competi 6 anos. Depois, aos 23, abri os negócios. Abri o meu primeiro ginásio. Depois abri o segundo. E tudo isso afastou-me um pouco da competição. Tive uma fase como tu, sabes? Foi ali o ano da abertura. Abri um, seis meses depois. Seis meses depois comecei a abrir outro que abriu efetivamente portas um ano depois. Estive ali se calhar dois anos em que treinava todos os dias. Mantinha a minha rotina de treino. Mas alimentação aí se esquece. Não estava a controlar a alimentação. Às vezes ficava seis horas sem comer. Não havia tanto... E depois era o stress. Era o negócio. Tudo era novo. Por mais formações e por mais que tu tivesse estudado na área, o terreno é diferente e tu és novo. Tens que aprender a habituar a tudo isso. Exatamente. E até eu consegui novamente entrar no ritmo. Estamos a falar da coisa de... Estive ali se calhar dois, três anos. E depois então comecei outra vez a retomar os hábitos até que... Disse não. Agora, pegar um bocado daquilo que tu sentiste. Exato. Vou ter que arranjar um equilíbrio. Porque o meu lifestyle, o meu estilo de vida é de atleta. Exatamente. Diz que eu me sinto bem. Treinar bem, comer bem, fazer os meus suplementos, sentir-me bem. Eu faço isto muito uma expectativa de longevidade anti-aging e performance. Exatamente. É para os dois lados. É para os dois lados. Tento sempre equilibrar a balança neste aspecto. Mas ao mesmo tempo, quero dar os melhores treinos e o melhor acompanhamento aos meus atletas e gerir o negócio. Exatamente. E quando me encontrei este equilíbrio, que levou o seu tempo, e cada um leva o seu tempo nestas coisas, consegui voltar a atingir uma forma física que para mim, hoje em dia, sinto uma forma física como nunca estive antes. Ou se calhar, a nível de forma, estive muito próximo das provas e agora consigo manter assim o ano todo. Exato. Porque encontrei este equilíbrio. Exato. E é por aí, não é? É nós encontramos este equilíbrio na nossa retina. Sem dúvida. Sem dúvida alguma. Como é que tu estruturas o teu dia-a-dia, as tuas alimentações, a tua alimentação? Eu também tenho outro trabalho. Eu trabalho como segurança também, ou seja, eu faço turnos. Ou seja, eu existo em dias, por exemplo, que saio às 7 da manhã, depois durmo ali uma hora, duas, vou dar um treino, volto para casa, durmo ali mais de 2 a 3 horas, vou treinar, depois vou me preparar e trabalhar novamente. Isto lá está. Eu não aumento e, por exemplo, eu neste momento estou a fazer só 2 dias de trabalho e depois falo mais outros 2. Então, tipo, a minha retina não é sempre igual. Isso mexe um bocado, não é? Mexe. Mexe, sem dúvida. Porque eu já cheguei a fazer, fiz para aí 3, 4 meses, mais ou menos, em que o meu horário era sempre o mesmo. Não tinha, basicamente, turnos de manhã ou à noite. Era sempre igual. E eu notava a diferença. O descanso era sempre regular. Eu dormia, era tipo relógio. Eu adormecia naquele horário, de manhã nem precisava tocar o despertador. Eu ia acordar. Se tivesse de folga ou não, era tipo um relógio automático. Neste momento não. Eu, tipo, se estiver a fazer manhãs, dormi de noite eu durmo. Dormir de manhã, para mim, é péssimo. Estou sempre para acordar constantemente, quase da hora a hora acordo. Depois não estás a habituar, não é? E já faço isto há algum tempo, só que não consigo. O meu metabolismo não dá para isso. Dormir de manhã é bem complicado. Mas também saís da noite e ires logo treinar e dormir a seguir também estás muito desgastado, não é? Eu prefiro, nem que seja, dormir ali 2, 3 horinhas, tentar relaxar um bocado. Depois vou treinar ou vou dar um treino, ouro, mas vou fazer as minhas atividades e depois tento relaxar um bocado antes de ir para o trabalho novamente. Porque ir direto, eu cheguei a fazer isso. Saía do trabalho e ia direto. Era, esquece. A longo prazo, ali, ao final, ali, sei lá, uns meses. Não existe a rentabilidade nos treinos. A baixar muito. A baixar. Bastante. Temos que ouvir o corpo, temos que ver o que é que funciona a minha forma. Exatamente. Eu gosto de ouvir o corpo, sinceramente. Mesmo nos treinos. Eu, tipo, imagino, eu não tenho um número de séries específica para aquilo que vou, quando vou treinar. Tenho ali, basicamente, faço ali uma, duas séries de aquecimento, sem contar com os exercícios tipo, antes de aquecimento, tipo, rotadores e tudo mais. Por exemplo, na parte superior. E depois começa a chegar isto de trabalho. Agora, posso fazer três, posso fazer quatro, posso fazer cinco. Depende de como é que tiveram-me a sentir no treino. E se vejo que o corpo já está a chegar ali, tipo, low fuel, ok, vou acalmar, vou para o cardio. Jogas com essa parte. Eu jogo muito a tentar perceber como é que o corpo está. Normalmente, quanto tempo de cardio fazes ao longo do ano? É pá. Se bem que há alturas que a gente já sabe que há sempre mais cardio, outras mesmo. Eu agora, porque hoje em dia, eu é que me preparo a mim. Eu vou manter o ano inteiro maior. Pós-treino. Sempre. A única coisa que aumenta é, tipo, por exemplo, quando entrei em preparação, comecei a aumentar, e o início fiz o quê? Mais ou menos um mês, 75 minutos em jejum. E depois fui baixando. Ao longo do tempo, vi que o corpo já estava a chegar ali àquilo que eu queria. Comecei a baixar para tentar dar, lá está, menos comida, tentar dar mais rendimento no treino. Mas tu fazes um processo inverso, então. Começas com mais tempo de cardio, e conforme a massa gorda vai baixando, tu vais baixando também o cardio. Ao invés de começares com menos tempo, e is fazendo progressivo o cardio. Porque eu, por exemplo, eu até, as minhas últimas duas semanas, eu já, o Jum, já quase não fazia, basicamente. Porque, e mesmo assim, eu podia ter apertado um bocadinho mais, podia. Até podia ter chegado, se calhar, um bocadinho mais dry, na própria prova. Mas, eu gostei desta minha preparação, e foi, acho que, atingido as minhas melhores condições, e mudei completamente aquilo que fazia antes. Mas, mesmo a nível de controle de sal e tudo, eu não zerei sal. A água, também não zerei. Sim, são estratégias que cada vez se usa menos. Sim. Ou deixa de se fazer de formas tão extremistas. Porque o equilíbrio, cada vez mais está provado que é o equilíbrio que nos traz essa... É isso, é a constância. Sermos constantes em tudo o que fazemos. Basicamente é isso. E, este processo de cardio, agora, numa manutenção, tu optaste pelos 30 minutos, certo? 30 minutos pós-treino. Ok. E, vou manter. O Jum é que, pá, deixa de estar de lado, não tenho que acordar tão cedo também. E mesmo quando eu fazia, por exemplo, manhã, já entra às 7 da manhã. No momento, na preparação inteira, eu não ia acordar mais cedo, porque já ia acordar às 5 para fazer a comida. Não ia acordar uma hora mais cedo só para eu fazer cardio. Quando fazia manhã, já não há cardio em Jum. Claro que conciliavas de outra forma. Eu dou-me muito bem com cardio em Jum. Há uma coisa comigo que funciona muito bem. Eu também. Sabes que nem é só para aquela teoria que queimas mais massa gorda, não queimas, não é só por aí. Sim, há alguns estudos que dizem que incide um pouco mais na queima de massa gorda, mas a nível calórico geral é praticamente igual. Sim, exato. Agora, as diferenças são ténuos entre fazeres em Jum ou não fazeres em Jum, mas é aquele despertar do teu corpo, ativar o teu corpo ao dia. Isso é real. Acelerar o metabolismo. É, tu sentes. Tanto que o próprio Jum intermitente, também tu sentes isso. Porquê? Porque quando tu entras em Jum, tu basicamente, o teu corpo tem libertação daquele tipo, o estado de alerta. Tipo, tu não tens comida. Portanto, tu ficas mais, basicamente, mais ativo. Mais desperto. Em tudo aquilo mais desperto. Exatamente. Essa é a palavra. Quando tu queres fazer qualquer coisa, ou queres te focar em algo, Consegues estar mais focado. Ficas mais focado. É importante haver aí o equilíbrio, porque também, se nós queremos, por exemplo, construir massa muscular, também não nos interessa andar a fazer Jum todos os dias. Exatamente. Mas ter aqui algum período de Jum, sem dúvida que ajuda nessa parte, no foco, na concentração, ficamos mais atentos. Exatamente. E tirar proveito disso, na altura certa, é interessante. Porque o Jum é uma ferramenta que é poderosa, quando bem utilizado. Sim, sim, sim. Nesta fase, eu tento fazer uma perspectiva também, perguntar isto numa perspectiva de equilíbrio, que eu sei que pode haver ligeiras oscilações ao longo do ano, mas a nível do treino, como é que distribuís o teu treino? Olha, eu, por exemplo, eu já fui, hoje em dia, eu já fui, tipo, aquele gajo que foi que fazia muito super séries, descansava pouco, dava um treino mais, se calhar, metabólico. Eu, hoje em dia, respeito mais o descanso. Tento jogar mais com os tempos de pausa, ali, dois, três minutos, se eu estiver a fazer um treino para mais força, jogo com cinco, seis, sete minutos de descanso, entre séries. Mas isto são em alguns exercícios, porque eu não gosto de fazer força, tanto dos exercícios também, não é? Mas a maior parte, hoje em dia, eu faço poucas percéries e priorizo muito o descanso, muito o descanso. Porque eu cheguei, eu, por exemplo, nas provas, eu senti muito isso. Quando eu fui nesta preparação, eu senti muito isso. Primeiro, quando estamos em bolo, ou seja, com mais comida, conseguimos ter uma maior progressão de carga. E eu, quando estava na prova, quando já estava ali, três semanas, quatro semanas, ali um mês, mais ou menos um mês antes, já temos pouca comida, os cárdios são o que são. São mais desgastantes. Já estamos mais desgastados. E eu, quando fazia ali, se calhar, um minuto, ou nem isso, às vezes, tipo, ali, 45 segundos, eu comecei a notar o quê? Eu nem precisava de subir a carga. Eu baixava as repetições. Então, o que é que eu comecei a adaptar? Dois, três minutos. E quando eu chegava a esse patão ar, eu normalmente, às vezes, até conseguia subir, nem que fosse só uma repetição, mas conseguia sempre, pelo menos, fazer igual. Então, comecei a priorizar muito mais o tempo de descanso. E eu tenho estado a sentir mais volume e conseguia manter o pump, que era uma coisa que eu, às vezes, quando nós estamos depoltados, já quase sem cargos, acontece muito, chegas ali a meio do treino e já o corpo parece que o pump já não está. E eu conseguia manter o pump do início ao fim. E toda a preparação. Só por descansar mais. Por descansar mais. Por descansar mais. Dás mais descanso ao corpo. Já. E optavas por repetições mais altas, mais baixas. Ah, eu jogo muito sempre dentro das mesmas repetições. Jogo ali 10, 15. 10, 15. Há certos músculos que voais 20. Em pernas houve uma fase, agora por acaso já não, mas houve uma fase que fazia muito ali 50, 60 reps. Principalmente ali nas extensoras, curl, prensa. É um tipo de treino para perna, por não funcionar bem, repetições altas. Já, repetições altas, gosto. Mas é como tudo, também são estímulos que têm que se ir variando. É isso. Eu agora, por exemplo, estou nas 20. Não passo disso. Tento não passar disso. Mas está, depende da fase. Como é que nós nos sentimos? Eu gosto muito de ouvir o corpo. Você não é essa. E variando os estímulos. E vou variando o estímulo. Eu gosto de estudar tudo um pouco. Competes até 1,70, em mente física até 1,70. E com que peso? Olha, este foi o meu peso mais alto. Só para ver, gente, nestes 3 anos, basicamente diferença, eu subi com uma diferença de... Em palco em si, pai, 10 quilos. Competiste com mais 10 quilos agora desta vez, onde fizeste o segundo lugar. É. Numa federação, falávamos há pouco, numa IFBB. Eu competi na IFBB. Compediste na IFBB e agora... Agora eu fui para a NPC. Ou seja, estamos a falar de uma federação completamente a nível de exigência diferente. Sim, diferente, exatamente. E eu fiquei surpreso, porque eu até, por exemplo, eu na minha, no final da deputação, ou seja, quando fui, antes de começar o caro-up, eu estava com 77. E eu subi a palco com aí 79, a passar para os 80, quase. Estava ali 79 e 800, 79. Quando começaste a carga? No final da carga. Sim, 77 quando começaste e acabaste depois... Quase 3 quilos, basicamente. Quase 3 quilos. Eu antes competia, aí à volta, sei lá, 68, 69 e depois fazia tipo a carga. Ou seja, foi uma diferença de quase 10 quilos para o palco. Enfim, bastante. E qual é que é o peso que visas? Que idealizes. Que idealizes agora para competires numa próxima? Que ainda não sabes se será este ano, não é? É. Ainda é uma coisa que ainda estás a avaliar. Ainda estou a avaliar. Depende do quê? Da massa que conseguís meter agora? Também. Também. Porque eu quero, imagina, eu quero se calhar meter aí mais 3, 4 quilos. Ou seja, bater ali os 83, 84, que é peso de clássico, se eu for a ver. Para a minha altura, o peso de clássico em Amador é os 77. E em Pro é os 83, se não me engano. 83, 84. E é o peso que eu quero, porque eu mais tarde, quem sabe... Até 1,70 é 83, 84, é isso. É no clássico. Sim, até 1,75, não, aliás, não, até 1,75, sim, até 1,75, creio que são os 89 quilos. Pois, aí depois já sobe. Por isso, deve ser até 1,70, deve ser entre os 84. Eu bato 1,67 ou 1,68 na medição. Sem alongamentos, não é? Se fizer um alongamento, sim. Se fizer assim, não. Se fizer ali mais... Se fizer ali mais... Se fizer ali mais... Se fizer ali mais um centímetro... Se calhar mete-se ali 1,68 ou 1,69. Quem sabe... Não, a gente está-se a rir, mas é verdade. Dá para, se calhar, meter mais de 1 ou 2 quilos. É verdade. É isso que nós temos de pensar, não é? Os alongamentos, se nós fizermos um bom alongamento, uma boa descompressão de cuna, conseguimos meter ali 1 ou 2 centímetros. Exatamente. Pelo menos ali momentaneamente, porque libertamos os discos, consegues estar ligeiramente mais alto. Se você fizer uma medição, depois de fazeres um agachamento com 100 quilos e depois de fazeres um alongamento, vai haver diferença. Sim, sim, sim. Sem dúvida. Pronto, só estratégias. Pessoal, quando forem para as pesagens, já sabem, se quiserem ir para a categoria de cima. Acho que a espécie tinha médio 1,74, apareceu com 1,77, subiu a categoria. Já está. Estava o segredo de revelar. Está 3 centímetros? Também não sei, mas é possível mexer nisso. E 1, 2? 1, 2 é possível mexer. É bem capaz. Suplementação. Como é que é a tua estrutura ao longo do ano? Olha, o peso ideal, o peso que considero ideal para ti. Agora para a próxima. Para o palco. 83 quilos. 83. É mais de 3 quilos. Que era para pensares depois nessa progressão para o clássico. Gostas do clássico? Eu gosto. Gosto clássico. Eu gosto de pousar. Eu gosto de pousar. E quero passar, só que eu quero dar mais maturidade à minha perna. Pois. Clássico. As pernas estão a ficar assim um bocado. Estive grande evolução nesses últimos 2 anos, que eu estou a bater há 2 anos. 2 vezes perna por semana. E tem que estar a notar muita diferença. Achas que é um fator importante treinar a perna 2 vezes por semana? É pá. Para mim está a ser. Agora, eu direi que isso seja individual, não é? Sim. É uma coisa que eu também, por norma, da experiência que eu tenho, funciona muito bem. A malta foge da perna. A maior parte responde bem. É porque a perna, nós quer queiramos, quer não, é um grupo muscular que leva muito desgaste. Ou seja, está habituada a estímulos constantes. Nós estamos todo o dia sobre elas. Exatamente. Por isso, no treino, temos que nos adaptar um bocado. Ou seja, se há um grupo muscular que está habituado a estímulos constantes, temos que também procurar dar estímulos mais regulares. Exato. Nós não usamos todos os dias o nosso peito da mesma forma que usamos a nossa perna. Exatamente. Por isso, se calhar o peito é o músculo que está preparado para ter um descanso diferente e a perna está preparada para um estímulo diferente. Exatamente. É preciso jogar com isso. Concordo. Mas estávamos a falar então da suplementação. O que é que eu considero isso fundamental? Olha, eu sou um gajo muito crítico na suplementação. Mas é assim, olha, creatina, o ano inteiro. E junto com beta-alanina também. Os dois juntos. Aumento também de manhã. Depois eu meto maca e tribulos o ano inteiro também. Doses altas. Mata o simormal otimidade. É. Doses altas. Mais para a parte psicológica. Isso é mais o fitotrópico para a parte psicológica. Depois, ômega 3. Nem sou um pertão, mas gosto de usar. Antioxidantes. Vitamina C. Nem sempre tomo, mas na altura das preparações isso tomo sempre e tomo carga. Tomo ali 3, 4 gramas diário. Mas é as, nem é uma coisa que tomo sempre. É sério? O que é que costuma fazer no pós-treino? Então, o proteino? O proteino assim, mas não? Proteino. E nem faço sempre proteína. Eu às vezes até vou pescar pedinhos, proteína. E é o meu pós-treino. Com um bocado de farinha de arroz, nesta um, normalmente. E está ali com uma fruta. Nem sempre faz para a proteína. Para a proteína embatida. Sim, para a proteína embatida, exatamente. Eu faço, gosto muito de comer papa. As papas. O pós-treino para mim é papa. É fazer uma papa de bebê. É, o iogurte de proteína ou o pudim de proteína com aveia? O pudim de proteína, ou mesmo com o whey, eu tipo, meto um bocado de nesta um de arroz, normalmente uma banana, está ali o pós-treino. Só o pós-treino está feito. E, normalmente, quanto proteína e quanto desidrato se é que pões? Papa, proteína, meto sempre ali 40 gramas, se for do whey, se for um pudim, 200. 200 gramas. 200 de pudim. 200 gramas, porque tem mais ou menos quanto proteína, normalmente tem ali em torno de... Tem ali, é assim, há diferença, mas o nível de calórico vai ser igual. Porque é assim, o pudim tem cerca de 20, 22 gramas de proteína. Por 100. Não, pelas 200. Pelas 200. Pelas 200. Quando tu metes esse cupo de proteína, vai andar ali à volta das 30 e poucas. Vai ter um bocado mais. Só que, depois, a nível calórico, andam muito próximas. Tu olhas mais para as calorias e não necessariamente para a composição das calorias. É assim, eu vou à macro. Eu vou à macro, eu jogo na macro. Só que é dos géneros. Quando dá, eu gosto de não comer sempre igual. Então, tipo, imagina, para eu estar a meter a mesma macro em proteína, em si, eu teria que meter, tipo, 300 gramas, se calhar, de pudim. Pai, não... E depois acabo por ter que baixar a quantidade de Neste 1, por exemplo, que é para bater depois a nível calórico igual. E ao que das problema, tu os hidratos mais altos e baixa um bocadinho a proteína? Não vejo que haja grande diferença, assim, no corpo. E a nível de Neste 1, por exemplo, neste caso, do hidrato? Neste momento, estou com 65. 65 e depois eu meto para aí, 120, banana, mais ou menos. E tu, normalmente, tu vai funcionar melhor contigo? Mais hidratos, menos proteína, mais proteína, menos hidratos? Pai, hoje em dia, eu jogo com muito calórico. Muito calórico. E assim, eu dou algo, há algum dia, pai, há um ano, mais ou menos, eu uso também já muita fruta, muitos legumes. Isso que é para manter o meu sistema digestivo e os intestinos bons. Bom, imunitário. Exatamente, parte dos probióticos e tudo mais. Lá está, eu estou a comer para aí, um quilo e meio em fruta, um quilo em legumes, mais ou menos. E depois, sei lá, arroz, estou com 500 gramas de arroz por dia. Depois, meto o que? Eu meto neste ano de arroz. Depois, depois de manhã, normalmente, há ali, tipo, ou meto aveia, meto ali 60, 70 gramas de aveia, ou meto um wrap. Depende. Vais variando. Vou variando, eu não como sempre igual, eu gosto de variar. E a proteína, normalmente, quais são os fundos que mais te acompanham? Olha, ouve, clara de ouve, frango, carne de vaca, neste momento, como dois hambúrgueres sempre, todos os dias. Mas, meto gordura e proteína no queijo também. Gosto também muito o queijo. E, é isso, proteína, é isso. Pois, às vezes, meto peixe, mas não é um... Agora, não está a ser muito comum. Na minha preparação, eu usei muito peixe. Usei muito peixe, por acaso. Usava muito o salmão, a dourada, o atum. Marinava tudo, ficava pronto no frigorífico, e era tipo saladas frias. E era isso, servindo? Não. Só assim, era só jogar para dentro da parueta. E tem que ser coisas práticas. É isso. E é isto que eu passo muitas vezes. É termos uma rotina de uma alimentação saudável, e até mesmo pesarmos a comida, não é tão difícil quanto as pessoas pensam. É uma questão de habituação. Eu tenho o meu hábito também, e já faço isto ao tempo, de... Tenho as refeições orientadas, tenho o frango, já sei mais ou menos a divisão que tenho que fazer. Há um dia que está a acabar o frango, faço o frango, um dia que está a acabar o novilho. Depois, também, dificilmente vai acabar tudo ao mesmo tempo. Já sabes que um dia preparas o novilho, outro dia preparas o peixe, eu tenho todos os dias os peixes na minha dieta. Vou variando no peixe, na altura faço a pescada, outro período faço o salmão, faço o atum. E eu gosto dos peixes no geral, gosto da pescada. A malta que fala da pescada, eu adoro pescada, eu como bem porque mudo, e junto a pescada com os pimentos, e com a cebola, e não sei o quê. É isso. Fica super saboroso. Às vezes... Só é mau quando o pessoal joga para dentro da panela e coce. E vai aquilo, pronto, com água e manos. Não, eu ponho o sal, ponho os orégãos, ponho os temperos. Fica super saboroso. Aliás, a das refeições que eu mais gosto é a refeição de peixe. Gosto imenso. Ah, um dia vai uma dourada. É importante encontrarmos também aqui um equilíbrio que nos permita manter a rotina. Às vezes o pessoal faz da dieta um bichete de cabeça. É mais fácil do que parece, desde que consigamos encontrar a rotina do nosso dia-a-dia. Exatamente. Já sabemos que temos que dedicar um bocadinho do nosso dia para preparar as refeições. Mas também muita gente chega à casa e deita-se no sofá, se calhar tira a vó-lo de meia hora por dia para estruturar o taparoe para o dia a seguir. Olha, é preciso fazer um frango nos tanto falo, é preciso garilhar um peixe nos tanto... É uma coisa que depois de entrar no ritmo, depende das prioridades que nós damos para nós mesmos. Exatamente. É tudo uma constante prioridade. Eu vou-te dar um exemplo. Também, ao longo do tempo, e o nosso corpo vai mudando. Mas há uma coisa que tem que ser mantido mais ou menos unânime para mim. Eu não funciono muito bem com os hidratos altos. Em que sentido? Funciona? Funciona, fica cheio de energia, não sei o quê. Mas começa a reter rápido. Ok. Eu com os hidratos altos começo a reter rápido. As dietas para mim funcionam muito bem com hidratos moderados abaixo. Não é zerar hidratos. Sim, sim. Mudratos abaixo. Tem ali uma fonte estável de regular ao dia de hidratos, mas porções bastante controladas. Mesmo a quantidade quase... Tem que ser muito metódico. Se eu exagero muito nos hidratos, começa a reter. Mas sim, já tenho a proteína um bocadinho mais alta, através do peixe, dos ovos, não sei o quê. Já vou buscar fontes de proteína, já posto um bocadinho mais, e gorduras ali moderadas, baixas. Por norma, é uma estratégia que funciona comigo no meu plano alimentar. Mas é engraçado, isso é que eu perguntei, porque isto varia muito pessoas para pessoas. Sim. Eu conheço pessoas que... Já fui assim. E conheço pessoas que comem hidratos, 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 hidratos e parece que eles ficam mais secos e duros e não sei o quê. Sim, eu também retenho, para dizer sincero. A partir de uma certa quantidade, qualquer um vai reter, não é? Sim, ultimamente, eu ultimamente, é assim, eu agora já comecei a controlar um bocadinho mais, mas eu, por exemplo, pós-prova, eu fiz ali duas, já passou agora umas quatro semanas, já entramos agora neste mês, ou seja, eu fui quatro semanas, ou seja, eu fiz ali as primeiras, os primeiros 20 dias, mais ou menos, estava a fazer 5.000, 7.000 por dia, calorias. Estava a comer. O teu peso subiu quanto, da prova perto dos 80, nas semanas seguintes? Eu neste momento estou com 86. Ou seja, 6 quilos, conseguiste manter mais ou menos controlado. E a comer, tipo, 5, 6, 7.000 calorias. Continuas a comer de fontes limpas ou... A maior parte é limpa, a maior parte é limpa. Eu como, lá está, a única coisa que eu posso considerar sujo, entre aspas, é os hambúrgueres que como todos os dias, que tenho dois hambúrgueres por dia para comer. Mas o hambúrgueres não é sujo, é carne no novilho, uma coisa é um hambúrguer do McDonald's. Não, mas é mesmo, é 100% carne. Então, mas é isso, isso não é sujo. E mesmo, vá, é de uma fatia de cheddar. Pronto. Não, mas para ver, eu digo isto porque eu... Sim, mas não é sujo. Eu tenho uma refeição de novilho todos os dias. Se me apetecer, nessa refeição, em vez de meter o bife, meter o hambúrguer, vou ao atalho, peço 100 gramas no hambúrguer do novilho, tem problema muito. O hambúrguer, uma coisa é a gente ir a uma hamburgueria, né? E virar com o pão, isso é diferente. Sim. Agora, a carne é assim, não tem problema, mas eu meto até pão, só que o meu pão... Ah, tu metes o pão. Eu meto pão, só que o pão que eu vou buscar é tipo, eu vou por acaso, vou buscar a macra, muita coisa. Mas fazes o que é para o integral? Não, pão de batata doce. Pão de batata doce. Pão de hambúrguer, mas de batata doce. Tem grandes macras, porra, graças. Sim, mas tu neste momento, aliás, tu fazias isso em dieta também? Conseguias manter esse tipo de alimentação em dieta? Eu não, eu tirei... Em dieta restrita. Eu tirei, quando eu estava na preparação, eu tive que tirar a carne de vaca. E eu não tenho a certeza do que é que foi, porque é assim, eu depois não experimentei a comer a carne de vaca normal, mas eu comia muito de carne maturada. Mas muito. Tipo, houve uma altura que eu se for preciso, me amava ali meio quilo, um quilo por dia só de carne maturada. E eu, sei lá, dois meses antes do palco, eu fui comprar a carne maturada ali a dar com o pau, e a primeira vez como, é pá, inflama um boé o estômago, comecei uma d'água da gás e já estava, tipo, com um boé desconforto. E experimentei outra vez igual. Eu nem quero saber do que é que é. Não como mais vaca até sair da prova. Agora, destes hambúrgueres que tenho que estar a comer, zero. Não faz problema nenhum. Não sei se é por ser maturado, porque eu também não experimentei mais. Mas tu ias, chegavas a ter dias que ias a um quilo de carne. É. Mas também lhe davas de manhã na carne. Estava a comer muito. Estava a comer na carne. Vou dar um exemplo, eu tenho carne no novilho o ano todo. Claro que isto funciona para mim, podem passar para ti, mas eu não passo das 150 gramas de novilho. Uma altura posso subir um bocadinho mais ali para as 175, mas vamos falar de peso cru. Sim, mas eu agora, por exemplo, estou com 320, fácil, sem problema. 30 a 20 gramas, mas estás-te a dar bem. É porque normalmente a carne, apesar da carne de vaca ser um pouco melhor, um pouco não, muito melhor do que a carne de porco, ok, não tem cooperação. Mas as carnes vermelhas, no geral, já queria sempre uma ligeira inflamação. Sim, sim, sim. Ou a maior probabilidade de criar uma inflamação. Nem me tem andado a dar assim muito, sinceramente, por acaso. E depende das alturas do ano também, da quantidade, depende do conjunto. Podia haver ali outra coisa que também em conjunto com isso não funcionasse. Tu há bocado disseste que eras muito crítico em relação à suplementação. Porquê que o disseste? Eu estou a dizer isso, tipo, imagina, eu, por exemplo, vou buscar maioritariamente, por exemplo, o Now Foods, imagina, eu olho muito para o rótulo e quando há um suplemento que diz pode conter, eu tive que ir a todo lado. Tu risca. Preferes pagar um bocadinho mais, mas pela qualidade. É mais por aí. É mais por aí. Atletas. Esta parte de preparar os atletas, quais são os principais desafios, Gonçalo? Os principais desafios é conhecer vários corpos, porque é do género, nem todos os corpos respondem à mesma coisa, nem todos os corpos respondem da mesma maneira. E lá está. Uma coisa é preparares uma pessoa, basicamente, ajudares-lhe a perder peso ou a tentar ganhar massa muscular. Outra coisa é que tens uma pessoa em palco. É competir. É outra responsabilidade. Já, porque é do género. Cada um, basicamente, tu nunca consegues perceber como é que um atleta responde na primeira prova. É impossível. Porque cada um vai responder de uma maneira diferente a tudo que estimula. Já há pessoas, por exemplo, que até no treino, e tu sabes bem disso, até no treino tu tens que mudar completamente. E não só o facto de haver pessoas com pontos mais fortes e outros pontos mais fracos, ou seja, tu tens que priorizar mais os pontos mais fracos, de individualidade, de atleta para atleta. Mas depois, mesmo os tempos de descanso, por exemplo, o que eu estava a falar há pouco para mim, há certas pessoas que, se calhar a descansar menos, respondem melhor. Ou a fazer mais repetições, respondem melhor. E depois já é muito individual. E tem que haver, lá está, tem que haver, o atleta tem que dar muito o feedback. Como é que se está a sentir? Como é que se o pump conseguiu chegar do início ao fim do treino? Se perdeu, quando é que perdeu? E há uma coisa que lá está, tipo, tem que haver mais atenção. Eu gosto de trabalhar com atletas, por isso, e depois, tipo, imagina, na manipulação de comida, que eu gosto mesmo de fazer manipulação de comida. E depois lá, há pessoas, por exemplo, eu, para mim, hoje em dia, eu como sempre igual. Não faço dias altos, dias baixos, dias médios. Sempre igual. Descanso ou não? Mas há atletas que não. Que tem que se jogar com dias mais altos, dias mais baixos, quando não treina. Ver corpo a corpo. É muito. E isso, para mim, é o desafio. É tentar entender como é que o corpo daquela atleta vai reagir. Há bocado falaste de uma coisa, aliás, começaste praticamente o podcast a falar nisso. Para mim, muito importante. Eu identifiquei-me muito. Foi as competições, o facto de nós entrarmos nesse meio, é das maiores fontes de aprendizagem que nós podemos ter. É das maiores fontes de aprendizagem. E isso, realmente, é curioso. Porque foi, sem dúvida, e são, sem dúvida, os momentos que eu também mais lições tirei. São essas que levam o teu corpo a um limite. Percebes que, quando sobes aqui, tem este efeito. Quando baixas aqui, tem aquele. Quando usas este alimento, acontece disto. Quando fazes aquele treino, acontece aquilo. Consegues ir percebendo isto. E consegues perceber isto em ti. Consegues perceber isto depois nos outros, quando estás a acompanhar. E dá-te uma experiência, uma maturidade completamente diferente. Realmente é algo que... Eu, até, por exemplo, na parte dos treinos, então, na parte dos treinos, parte da dieta, ok, é muito pelo feeling e perceber depois, tipo, digestões e tudo mais. Tipo, como é que está o trato intestinal e blá blá blá. Mas, pronto, na parte do treino, e é uma coisa que lá está... Tu só ganhas isso? Eu acho que nós só ganhamos isso quando já temos alguns anos de treino, que é a ativação muscular. Quando estou... Isto mais depois na parte do PT agora. Quando eu estou, tipo, a treinar alguém, a maior parte das pessoas no início, o que eu percebo, ou quando vou treinar com alguém, eu percebo, não estão a ativar o músculo. E é um... Eu gosto, basicamente, de perceber, porque depois lá está, depende da biomecânica de cada pessoa. Há pessoas que ativam músculos de uma maneira, outras de outra. E tentar perceber, realmente, como é que a pessoa vai, basicamente, fazer a ativação muscular, eu também... É uma coisa que me fascina bastante, na parte de dar os estranhos. E sabes que é engraçado perceber que, às vezes, o pessoal vai muito atrás das cargas e esquecem-se dessa vertente, que é o mais importante. Se não te vejas a ativação muscular, para quem me tem carga? É a ativação muscular, é focar-se no músculo, é o tempo sobretensão que consegues ter aquele músculo. E, às vezes, a malta foca-se nas cargas e querem... No outro dia vi um vídeo... É pá, um gajo, um atleta português. Portanto, a português que competiu agora, recentemente, apareceu-me nos vídeos do Instagram, ele é Francisco, qualquer coisa, também competiu em mente física. Treinou no... Ou o Soares. Francisco Soares, exatamente. E eu achei engraçado o vídeo... É gigante. Achei engraçado. Apareceu-me aqui no Instagram. Já vi que ele mete muita coisa também no Instagram. E ele dizia, precisamente, isto. E eu achei interessante, que é... A malta, às vezes, vai atrás da carga e esquecem-se da contração, da execução e tudo mais. Então, vou dizer, vocês estão a fazer 50% de trabalho muscular, 50% de ego. Vão a trabalhar mais ego. Há muitas vezes estão a trabalhar mais o ego do que os músculos. E é real. É verdade. A malta vai atrás do ego. E, pá, por que eu faço? Porque a mim, quando me perguntam, o que é que faço no Spines? Exatamente. Faço a ideia. Lembro-me de uma vez que tentei, porque é lógico, estou neste meio, já tentei superar-me nesse aspecto a nível de força. Ah, lembro-me de uma vez que tentei, é fixe. Mas é uma referência. Eu não faço isso dia a dia. Faço dia a dia. E na perna. É a execução, é conseguires contrair, dominar o movimento. Às vezes o pessoal mete-se debaixo de uma prensa e não domina o movimento. É o movimento que os domina a eles. É que a velocidade de execução é tanta e o peso vai e é impacto contra as atribuições. É tipo, basicamente, é o tendão a fazer de elástico e bora embora. Completamente, exato. E é precisamente isso que tem que se tentar contrapor. É focar naquilo que tem que ser realmente feito. Na contração e na execução. Então, e objetivos futuros, Gonçalo? O que é que estás aqui, já percebi, indeciso no meio da competição? Se vais, se não vais ainda este ano? Esta, não sei. Esta aí, se vou competir ou não, isso vai ser uma decisão. É assim, próximo ano isso vou certo. Isso é certo. E tu tens também um canal do YouTube que é o Overall Podcasts. Não é meu. Não é teu? Isso é de um amigo meu. Ok. Ele é que... Como tens aqui a referência ao canal, pensei que fosse teu. Porque eu... Mas foste já... Isso foi o vídeo que eu fiz com eles. Eu acho que me deixei o link, já. Deixei o link. Ok, o link dá mesmo para o canal. Por isso é que não dá direto para o vídeo, dá para o canal. Para todos os vídeos. Por isso é que eu presumi que fosse teu. Mas pronto, Overall Podcasts é o canal do teu amigo e está lá realmente o teu vídeo. Gonçalo, Estevam, Overall Podcasts 7. Por isso... É isso mesmo. Estava a falar dos objetivos. É assim. Objetivo. Eu quero tentar até o final deste ano sair da parte da segurança. dedicar-me mais só aos treinos e acompanhamentos. Depois... Tenho... É assim... Em princípio... E isto... Houve um convite, agora... Para quando não se sabe... É sair daqui e ir trabalhar para um ginásio, mas para fora. Estamos à espera só que o ginásio abra. E quando abrir, cá vou eu. É uma experiência que tu gostavas de ter. Ir para fora nesta área. É. Tá, porque é diferente. É basicamente... É assim... Eu nunca saí, ao fim e ao cabo, do Algarve. Por isso... Sairmos um bocado da zona de conforto. É uma coisa que... Que é experimentar. E é uma coisa que tu pensas em fazer definitivo para a vida? Ou seria uma fase, uma experiência? Depende, a minha ideia é ficar lá uns anos. Não é ficar lá para sempre. É... É uma fase, um afim e ao cabo. Houve uma altura que tivemos aqui muitos portugueses... Mas pode não ter. Agora estabilizou. Mas houve uma altura que tivemos aqui muitos portugueses que até que eu conheci, do bem, a irem, assim, de rajada. Para o Dubai, para o Kawai... É para lá o que eu estou a pensar. Mas muita gente surgiu assim uma oportunidade. Também abriu o bilhão, começaram a abrir ginásiosos, começou-se a procurar técnicos até... Porque a nossa componente técnica é bastante valorizada. E não é só nesses países. É o Brasil, de mais... Nós formamos bons técnicos. E acaba por ser bastante valorizado nesses países. E houve uma altura que eu conheço aqui várias pessoas da área que foram. Inclusive tens aí um atleta também de competição conhecido, o Café Fábio. O Café já está lá há muitos anos. Já está lá há o tempo. Mas só vêm aí de férias e voltam. E voltam, sim. Por isso é que eu digo, é assim, em princípio é uma fase. Mas depois logo saber como as coisas podem se ver, não é? Se tiver a correr bem, tiver a que estar realmente aquilo, pá, olha, mantém. Fico lá. Vem cá de fevereiro. É par receptivo ao que vier, não é? É isso, tipo... Eu não tenho propriamente uma data, olha, vou ficar lá há cinco anos, vou ficar lá há dez anos. Não, vou ficar lá até onde achar que tenho que ficar, pronto. Claro. É só isso. Depois é mais tarde. Quando estiver lá, principalmente, quero investir numa aplicação. De treinos? Ou de dieta? De coaching em si. Só que é do género. Eu basicamente, imagina, eu quero ter uma coisa mais generalizada, como se fosse um... Um pacote, uma pessoa paga pouco, mas eu não tenho que falar com a pessoa, eu não tenho que fazer lá nada. Ou seja, imagina as fórmulas que eu uso para o início de perceber como é que... Qual é a dieta ou qual é as macros que vou passar para aquela pessoa. E se basicamente a pessoa, através de uma anamnese, através das fórmulas, eu vou... A própria aplicação é passar isso diretamente. Ou seja, eu não vou ter que fazer nada, afim e ao cabo. Depois, um pacote mais prémio, também dentro da aplicação, onde eu vou falar diretamente... Já entras mais... Em contacto com a pessoa. Basicamente, isso é uma ideia que está aqui a ser estudada. Mas sim, isso é para ir para a frente. Tens também aqui, é bastante dinâmico nas redes sociais, quais são as perguntas, as abordagens que te fazem com mais regularidade? Partilhas receitas, feedbacks, transformações? O que é que o pessoal vai até a ti, sobretudo por motivos, nas redes sociais? O acompanhamento, a preparação de atletas, ultimamente, tem que estar a receber mais atletas agora. Eu vou até para o final agora do ano, se calhar vou levar, se calhar um clássico a dois, para o palco. Final do ano? Outubro. Outubro. Por acaso, um deles tem um grande potencial, para ver como é que ele se porta. Sim, pois é preciso um conjunto, não é? Exatamente. Mas a genética não falta, por isso. Sim, há malta que aproveita a genética, agarra um saco e fazê-lo acontecer. Há outros que depois têm boas genéticas e relaxam, não é? É isso. Isto responde. Tudo depende agora como é... Eu acho que ele está focado. Agora vamos ver se mantém-se assim ou não. É só manter. Mas é mais ou menos, é basicamente é isso. É parte, portanto, das provas ou do acompanhar, que perguntam muitas dúvidas, depois, ao nível de suplementação, o que é que tomam, o que é que não tomam. Alimentação, muitas vezes já muita gente pergunta, relativamente aos cargos e relativamente muitas vezes eu posto, muitas vezes, parte da comida. Então, de vez em quando, aparece ali uma coisa assim um bocadinho diferente. Ah, podes comer isso? Até aí... O bolo de cenoura, não te perguntaram? Por causa do bolo de cenoura, ainda não houve... Quer dizer, perguntaram, mas não foi tipo a dizer receitas, nem nada disso, não é? Foi mais naquela de... Fica surpreendido quando te vê sair um bocado do plano. Acho que já se estão a habituar, ao fim e ao cabo, porque é assim, eu posto muitas vezes coisas bastante variadas e uso muito o queijo. Há muita gente que me pergunta a parte de comer as gorduras, comer assim, esse tipo de gorduras, se pode, não pode, por ser saturado e não sei o quê. Epá, não liga isso. Pois, no teu caso, tens isso inserido no teu plano, não estás, a nível de calorias cumpre, não estás propriamente preocupado da fonte, não é uma coisa que preocupa assim tanto da fonte. Porque hoje é o resto da dieta é limpa. Pois, não vai ser por isso. Não é por duas ou três fatias de queijos, tipo, no dia, que não vai fazer a diferença. Mas o resto é tudo limpo. Tu tens aí umas coisas na dieta bem físticas, já. Tens o bolo de cenoura, depois tens o pãozinho... Ah, o bolo de cenoura não está sempre, é? Tens o hambúrguer com o pãozinho de batata doce, as fatiazinhas de queijos. Isso é o melhor. Mas também é assim, a dieta há alturas e alturas e sobretudo tem que ser variada e também agradável. E encontramos um equilíbrio nesta fase, acabaste de uma prova, para mim, ter aqui uma outra coisa que te dá um pouco mais de prazer. Exato. Acabas por cumprir com as macros que tens e é funcional, mas funciona para ti, não tem que funcionar para quem nos está a ouvir, não é? Exatamente. Porque depende muito do ponto onde estamos e do objetivo. Claro. E tu tens 86 quilos, uma porcentagem de massa muscular também acima do utilizador comum de ginásio e temos que ter em conta que o teu corpo vai sintetizar de uma determinada forma. Sim. Diferente. Então, também é completamente diferente de uma pessoa que está a treinar a sua prisão um ano, não é? Tal e qual. É diferente. A nível de planos futuros, já falámos, aqui estas mensagens que recebes nas redes sociais também com mais regularidade. Que mensagem gostavas de deixar àqueles que nos cheguem, às pessoas que acompanham o teu trabalho? Principalmente é façam aquilo que gostam. Porque quando nós fazemos aquilo que nós gostamos, eu não vejo como um trabalho. Nem é hobby. É pá, é simplesmente estarmos felizes e estamos a fazer aquilo que nós gostamos. E eu noto isso e por isso é que também quero deixar a parte da segurança de lado, porque eu noto muito isso, quando estou a dar treinos ou quando estou a fazer a parte do acompanhamento ou estou a treinar, ou eu estou a treinar, ou eu estou a dar um treino para mim é igual. Ou seja, eu gosto realmente de estar ali. Então, eu nem vejo aquele tempo como um trabalho. Estarmos a fazer isso e a receber por isso. Não corre por gosto, não cansa, não é? Não tem preço. É sempre uma forma de... O principal é fazermos aquilo que nós gostamos. E descobrirmos aquilo que nós gostamos. Sim, porque há muita gente que não se sabe. Ainda não sabe, não é? Está nesse caminho. Exatamente. Depois de sabermos aquilo que nós gostamos, é pá, dedica-te a isso. Independentemente de que demore meses, anos, whatever, vais atingir. Vais chegar lá. Tu voltaste a tocar aqui no assunto dos teus atletas e eu queria aproveitar para te perguntar. Como é que tu normalmente estruturas refeições livres para os teus atletas? Todos fazem igual, uma vez por semana, muda. Como é que tu vês isso? Para ti e para os teus atletas? Depende da pele. Eu imagino, se vejo que a pele está a ficar baixa, Aguenta ali, se calhar, 15 em 15 dias. Se de refeição para refeição, de semana para semana, mantém-se a mesma espessura, mais ou menos, estás livre, faz uma vez por semana. Tenho um moço, por exemplo, que agora, até há bem pouco tempo, estava a fazer duas por semana. Em vez de lhe estar a aumentar a comida em si, diariamente, para estar a comer mais, metes duas refeições livres. Em que caso é que achas que isto pode funcionar melhor? É assim, atletas que tenham um metabolismo muito rápido e que tenham dificuldade em digerir. Mais do que pôr a comida limpa, opta-se com mais uma bomba calórica, digamos assim. Agora, aqueles que retenham muito, já é diferente. Aí já... Tanta refeição livre, não. Às vezes, mais de 15 em 15 dias. Mais por aí. E bem, isto é que são sempre perguntas que o pessoal, às vezes, quer perceber, quer se situar. E depois, é importante terem uma ideia. Eu vejo, lá está, é perceberes como é que o metabolismo é. Como é que o teu metabolismo é e como é que tu reages aos vários tipos de comida. Porque imagina, uma coisa é tu fazeres um cheat meal, onde vais comer pizza, aislados e whatever. Outra coisa é fazeres um cheat meal, onde vais simplesmente, que nem é cheat meal, é como se fosse tipo um carb loading, né? E estares a meter ali uma espécie de refeite, colocas carbo já bruta. Sim, mas de fontes limpas. E fontes limpas, né? Simplesmente, mais comida. E se for preciso meter-te também umas calorias, né? Mas, de fonte limpa. A vida das frutas. E qual deles, exatamente, qual deles é que te deu mais retenção? É para aquele que vais, que basicamente vais deixar de lado. Aquele que te deu mais retenção, deixa de lado. Depende de corpo a corpo, mas por norma, onde há maiores picos de insulina, não é? Onde vamos para os hidratos mais simples. Normalmente, quanto maior o pico de insulina, maior a retenção de líquidos e a pele engrossa mais. Portanto, se é que é assim, precisa avaliar estes fatores todos. E ter tudo isto em conta do teto para o teto e da fase em que o teto está. Exato. E do que é que se aproxima. Se tem uma competição perto, se não tem. Exatamente. Tudo isso é importante. Quantas semanas está... É aí, por aí. É basicamente é isso. Muito bem. Então, como é que o pessoal pode fazer para continuar a acompanhar a tua jornada, as tuas receitas, as tuas dicas? Muito simples. Vai ao Instagram, escreve Gonçalo.Estevão, sem cedilha. Porque não dá para me ter cedilhas. E vai-me encontrar. Se me tem Gonçalo Estevão, também vai-me encontrar, de certeza. Não deve haver muitos. E é sempre uma forma de também encontrar aqui alguém que gosta desta área, que partilha o percurso, que inspira também através das suas receitas e das suas dicas na alimentação. Se inspirar, eu não sei, mas... Pergunta. Eu fiquei inspirado com o bolo de cenoura. Ainda não parei de pensar nisso. Bem, na minha próxima cheat, me vou ter que arranjar assim um bolo parecido. Gonçalo, obrigado por estar aqui hoje. Obrigado eu pelo convite. E eu sei que foi ainda uma viagem, aqui de quase duas horas, para estarmos juntos. Não. Para podermos te dar a conhecer o teu percurso e o teu trabalho. Se quiseres fazer um treininho a seguir, está à vontade. Deves estar... Eu me imagino que esteja a me apetir. É mesmo o que eu queria agora era fazer um treino. É assim. Eu fiz um treino antes de ir para cá. Exército. Por acaso eu pensei nisso. É pá, vou mais cedo. Se calhar treino. É pá, mas já tinha coisas combinadas. E... Acabei por treinar logo lá. Imagino, vi cá treinar. Vamos combinar, já sabes. A próxima vez que vieses para estes lados. Está à distância de uma chamada. Combinado. Acho que no final do mês venho... Vou para Lisboa, mas até posso ir mais cedo, se calhar. Ou então à tarde. Se calhar é mais à tarde. Porque acho que aquilo é de manhã. Dia 25. Dia 25, não. Vou com a minha moça, vamos a uma agência que nos chamaram para tirar umas fotos. Aproveita e faze um passeio. Também é importante aqui relaxar um bocadinho. E no final do dia, se me apetecer ir fazer um treininho... Estás à vontade. Eu venho cá. Já sabes. Já sabes, vais ao Google Place. É Place que se diz. É Google Place. É a cena do Google para se procurar, para não ter a localização das coisas. Pai, vocês é que são da cena do Martin, então se tu olha para mim a rir. Quer dizer, este cara está a fazer figura do altar e vou deixá-lo fazer até ao fim. Está bem no jantar. Mas pronto. Já sabem o que é que eu espero de vocês. Já não vou repetir. Já fiz ao início. O João estava orgulhoso. Mas este gajo já os conseguiu. Este gajo já os cumpriu. Disse para subscreverem logo ao início. Por isso, vamos divulgar muito com quem acham que pode beneficiar com esta história e aprender um pouco mais. E já sabem. Queremos saber mais sobre a vossa história. Sobre o vosso percurso. Deixem nos comentários o porquê de serem o convidado ideal. A vir aqui ao nosso podcast de conversas de elite. Gonçalo.estevão nas redes sociais. Acompanhem o percurso do Gonçalo. Contam connosco. Contamos convosco.